O Dragon Ball é um universo onde os personagens são muito fortes, e como os personagens são muito fortes, existem vários vilões poderosos. Aonde a cada vitória que eu conseguir, o vilão vai evoluir, saindo do vilão mais fraco e chegando até no mais forte. Vambora rapaziada, já estou aqui com o primeiro vilão da primeira saga de Dragon Ball Z, que no caso é o Vegeta da saga Saiyajin. Vou jogar contra um Goku Super Saiyajin 2, tem que tomar muito cuidado porque ele tem um poder pra entrar no Sparking, galera. E também, ele tem mais vida que eu, hein, galera. Na real não, a vida é a mesma, mano. Tá, vamos carregar um pouco. Tá, eu tenho que tentar encaixar ele aqui no... No... Opa, no gale... Tá. Beleza, peguei certinho, galera. Vamos. Beleza. Ai, tomar cuidado com esse Scout, hein, galera. Boa. Ai, consegui desviar. Opa, desviei mais uma. Eu tenho mais que ele, eu acho, galera. Então talvez dê pra eu ganhar se eu não errar. Ih, é, eu acho que ele tem mais que eu, galera. Ai, no detalhe, hein, mano. Beleza. Ai. Tá, isso daí não pode acontecer, galera. Tá, isso não pode acontecer. Ele vai entrar no Sparking. Tá, galera. Eu tenho que deixar o... Tá, que ele vai... Boa. Tá, galera. Eu tenho que tomar muito cuidado com o Sparking dele, galera. Vamos. Vamos. Ai, ele vai soltar. Nossa. Era isso que não podia. Nossa, consegui desviar, galera. E ainda joguei ele aqui no agarrão, mano. Nossa. Ele vai entrar no Sparking de novo, galera. Vamos que ele vai entrar no Sparking de novo. Ai. E agora... Nossa, travou. Ah, que isso, galera. Ah, a partida caiu, mano. Que absurdo, cara. Nossa, rapaziada. Eu vou estar jogando contra um Godita. Super Saiyan Blue. Isso é a pela... Meu Deus, o cara é A5, véi. Jogo, o que você quer fazer? Eu passar, jogo. A primeira partida cai. Agora eu vou lutar contra um A5. Beleza. Opa. Vamos. Tá. Que isso. Beleza. Tá, galera. Comecei bem, mano. Vamos que eu comecei... Ai. Ele tá ligeiro... Ele tava querendo pegar esse caldo aí fazia um tempo, hein, galera. Opa. Beleza. Mano, eu acho que eu tenho mais Ki que ele. Então dá pra ganhar se eu não errar, galera. Opa. Beleza. Sabia que dava pra ganhar se eu não errasse, mano. Vamos. Ah, ele usou teletransporte. Beleza. Joguei ele pra longe. Nosso problema é que o Godita, galera, ele tem muita vida, mano. Vamos. Opa. Beleza. Ah, eu achei que eu ia escapar desse agarrão, hein, véi. Vamos. Tá. Beleza. Joga ele pra longe aqui. Opa. Nossa, galera. O Godita é muito apelão, véi. Porque parece que eu tô na maior trocação sincera. E eu não arranquei nada de dano dele. Tá. Tem que pegar esse Galick Gun. Beleza. Peguei. Vamos embufar. Vai pra longe. Ver. O que é isso, mano? Que facilidade pro Godita chegar perto de mim, rapaziada. Ah, de novo. Vamos. Ah, ele me pegou no counter. Tá, ele vai errar essa. Ah, que isso, jogo. Que isso, jogo. Eu usei o counter, mano. Ah, a galera perdeu pro Godita, né, mano. É... Ah, da minha sorte, né, que eu vou jogar de novo contra esse A5 aqui, mano. Só um Godita A5. Pra eu ganhar nem vai ser difícil, né. Beleza. Já mandei ele aqui um pouco pra longe. Vamos tentar carregar. Ah, mano. É isso que não pode, galera. Eu não tô enxergando e... Ficar tomando esse Scouter de idiota, né, véi. Beleza. Vamos. Ai. Esse Scouter eu pedi pra tomar, galera. Assim como ele pediu pra tomar esse, mano. Vamos. Opa. Beleza. Peguei um counter. Eu comecei bem, mano. Mas parece que eu bato, bato, bato e não tiro o dano desse Godita, véi. Vamos. Beleza. Ah, achei que eu ia pegar as costas dele mais uma vez. Vamos. Ai. Beleza. Peguei um counter lindo, galera. Vamos. Tá. Eu ia tentar entrar no Spark, mas ele não ia deixar, né, galera. Vai. Isso. Vai pra longe. Ai. Quebra esse combo aí, Vegeta. Beleza. Vai. Será que ele toma? Será que ele toma? Tomou. Nossa, galera. Vambora então pra cima, mano. Tomou. Será que esse poder dá dano? Nossa, beleza. Tá até que bem, galera. Vamos. Boa. É, eu tinha que ter usado isso quando eu fosse tomar combo, né, galera. Que nem a... Opa. É. O que será que ele vai fazer? Ah, Spark não. Tá, galera. Não posso deixar ele entrar no Spark, não. Beleza. Vamos. Tá. Vou tentar apelar, galera. Ah, apelei e ganhei do A5, moleque. Vamos pra cima, tropa. Apelei e ganhei do A5. É isso, rapaziada. Vambora pra cima, mano. Vai falar que essa batalha não mereceu o seu like. Então já deixa o like aí no vídeo, se você não deixou o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. E lembrando, galera, que esse vídeo foi ideia de vocês, tá? Segue no meu Instagram, tá aparecendo agora na tela. Segue lá. Eu posto várias enquetes e a sua ideia pode se tornar um vídeo. E também clique no botão de hype aí, se você tiver o botão de hype aí. Pra gente tentar hypear esse vídeo. E a meta de hoje é 700 likes, né, galera? Vamos tentar bater 700 likes e vamos evoluir, né? Chega de enrolar. Vambora pra cima, galera. Agora eu estou aqui com o céu perfeito. Sim, eu pulei o Frieza. Vocês vão entender o porquê eu pulei o Frieza. Mas eu vou jogar contra um cara que é 4 ranks acima do meu. E tá de hit, mano. Hit é perfeito pra combo, galera. Que personagem bom pra combo. Mas eu tô com o céu perfeito, né? Vambora pra cima, céu. Ele tem uns ataques bem interessantes. Tipo, sentido selvagem ali. Quero ver se vai ser caro ou não. Tem o teletransporte, então... O cara já começou indo pra cima, galera. Pra tentar sair da minha vista, né, velho? Ih, já vai tomar isso. Caramba, que bom! Oh, o céu... Com dois já... Vou deixar você... Sai daqui, Hit. Ai. Beleza. Galera, foi o que eu falei, mano. O Hit, ele é muito bom pra combo, galera. Opa. Tá, escapa disso. Mano, o céu não é tão bom pra combo, não, galera. Beleza? Ah, ele vai me mandar pra longe. Tá, ele igualou a vida, galera. Nossa, ele vai tomar essa biquinha que eu não queria ter tomado, mano. Opa. Ele me pegou no counter. De novo o agarrão? Nossa. Tá, sentido selvagem. Ih. Vai entrar no... No spark não, Hit. Não vai entrar no spark não, meu mano. É, só que ele tem muito mais que eu, galera. Se ele me derrubar agora, ele vai entrar no spark, hein, galera. E ele vai derrubar. Sorte que eu caí bem perto dele, galera. Ai. Nossa, mas esse meu sentido selvagem aqui... Tá bem blé, né? Opa. Será que eu pego? Não, errei. Vai, funciona. Sentido selvagem. Me salvou, hein, galera. Nossa, mas isso que não pode, ó. Vamos. Aí ele tem mais aqui que eu, galera. Beleza. Ai. Isso que não pode, hein. Vamos. Ah, mano. Ah, galera. Beleza, sentido selvagem. Funciona sentido selvagem. Funciona sentido selvagem. Ah, olha o jeito que eu perdi com o céu, cara. Foi pouquinho, velho. Vamos embora pra cima. Vou tentar puxar a revanche com esse cara, mano. Beleza, rapaziada. Ele começa indo pra cima. Então já vou vir aqui, ó. E... Beleza. Boa. Comecei bem. Tá. Vamos. Ai. Ai. Eu esqueci que ele segura muito o counter. E adoro o agarrão, galera. Opa. Aí não pode, hein. Aí não pode, hein. Errar isso daí. Aí eu não posso, hein, galera. Beleza. Opa. Mano, ele tá bem... Ele tá bem atento, galera. Sentido selvagem. E... Vamos lá. Arranca esse dano dele. Beleza, nas costas. Perfeito sentido selvagem. Mas perfeito do perfeito, mano. E... Opa. Tá, galera. Aí não pode, hein. Eu tô errando muito isso, galera. Eu tô errando muito time, mano. Nossa, olha isso. Tô errando time demais, velho. Tá, erra. Sentido selvagem. Beleza. Opa. Ah, esse counter aqui eu tomei de garoto, hein, galera. Mano, olha que... Que malandro, velho. Beleza. Vamos. Olha... Mano, ele não tira o dedo do counter, galera. Olha, ele não tira o dedo do counter, mano. Que cara malandro, velho. Beleza. Vamos carregar. Beleza. Boa sentido selvagem. Vamos. Se eu deixar ele entrar no spark, hein, galera. Mano, ele não tira o dedo do counter. Vamos. Vai. Vamos mais uma vez. Pega. Beleza. Tá, é só eu tomar muito cuidado agora, galera. Opa. Tá, ganhei. Ganhei na revanche, ganhei na revanche. Ele não tira o dedo do counter. Ganhei graças ao instinto selvagem, né, galera. Mas vambora pra cima, que chegou a hora do céu evoluir e virar o próximo vilão. Rapaziada, nosso vilão evoluímos. Chegamos com o último vilão da saga Z, que no caso é o Kid Buu. E eu vou jogar contra um Super Buu, mano. Gohan. Na minha opinião, o Super Buu Gohan é melhor do que o Kid Buu, tá? Mas vambora pra cima. Beleza. Beleza. Que isso, jogo. Beleza, consegui pegar. Vamos carregar um pouco. Tá, só não pode deixar ele me combar, galera. Beleza. Que isso, mano. Esse cara vai ficar jogando com o dedo no counter, galera. Que isso, Buu. Por que você não rushou, mano? Vamos. Beleza. Tá, agora. E... Pegar. Isso. Se eu pegar, é GG, galera. Se eu pegar... Ah, ele defendeu, mano. Beleza. E... Toma. Vambora. Tá, carrega. Ai. Quebra esse combo Buu. Quebra esse combo Buu. Opa. Tá, galera. Eu tenho mais Ki que ele. Então, se eu não vacilar, eu consigo levar essa. Beleza. Carrega. Ih, peguei. Peguei, galera. Não tem como não pegar. Peguei. Não tem como não pegar. Começamos bem demais, mano. Começamos bastante bem até. O único problema é que esse poder aqui, mano, vai deixar o cara em pé, galera. Isso é um pouco prejudicial. Opa. Tá, pelo menos o Ki tá bem de igual pra igual. Ele tem um pouco a mais do que eu, mas se ele vacilar, eu consigo levar isso, galera. Opa. É, eu não vou conseguir levar esse, mas ele também não vai conseguir completar, né? Vamos. Será que eu peguei? Ah, eu acho que eu vou errar, hein? Ah, eu sabia que eu ia errar, galera. Vamos carregar bastante. Beleza. Tô nas costas dele. Ih, vamos pegar agora. Vamos pegar agora. Vamos pegar agora, moleque. Vamos finalizar esse Super Buu. Vamos finalizar esse Super Buu aqui. Eu nem sei se vai finalizar esse poder ou não. Finalizamos, eu acho. Finalizamos, moleque. Consegui finalizar. Pô, joguei ligeiramente, ligeiro com o Ki de Buu, mano. Chegou a hora de evoluir, né? Vamos evoluir. E estamos com ele, né, galera? Frieza Dourado. E olha, contra o Vegeta, maluco. Foi por isso que eu segurei o Frieza. E, galera, eu tô gravando no outro dia, porque ontem a minha internet caiu e já tava meio tarde. Eu resolvi gravar agora de manhã. E vamos lá contra um Vegeta, mano. Esse cara vai tentar... Beleza, já vamos tentar mandar ele pra longe. Opa. Beleza. Sai das minhas costas, Vegeta. Beleza. Tá, galera. Eu acho que eu tenho mais Ki que ele, hein. Tá, só não posso errar. Opa. Tá, não erra. Ai. Beleza. Ah, galera. Ih. Eu queria virar Frieza Dourado. Mano, ele vai ficar pegando minhas costas da hora. Sai. Sai. Sai das minhas costas, malandro. Tá, vamos lá, então. Frieza Dourado, galera. É isso. Vamos embora pra cima. Tá, já vou tentar derrubar ele. Ih. Toma. Vamos. Beleza. Perfeito, galera. Isso. Peguei no counter. Sentido selvagem. Ih. Vamos embora. Vamos. Ai. Meu sentido selvagem não pegou. Tá, galera. A vida tá bem de igual pra igual, mano. Sou. Sentido selvagem agora pegou lindo, galera. O que ele vai fazer? Tá, eu não sei o que ele fez, galera. Ih. Vamos pra cima. Soltar o outro poder do Frieza. Peguei. Nossa, eu acho que eu vou finalizar, hein, galera. Nossa, finalizei, mano. Ô, o Frieza é muito roubado, véi. Ó. Mano, ele é folgado e debochado, galera. Meu Deus, eu amo o Frieza, cara. É o melhor vilão. Não tem como. É o melhor, né? E o nosso vilão evoluiu e chegamos com um homem, galera. Goku Black... Ah, A3, mano. Nossa, galera. A3 de Extinto Superior. Meu Deus do céu, mano. Vai ser difícil de tancar, hein. Ah, já vou tentar surpreender ele com isso daqui. Ele vai subir lá pra cima pra carregar energia, né? É. Ah, e não solta o dedo do counter, né, mano? Galera, quem joga de Goku Extinto Superior normalmente, mano... Mas segura o dedo no counter com uma vontade, véi. Beleza? Vamos. Beleza? Sai. Opa. Isso, Sentido Selvagem. Beleza. Vamos. Beleza, Sentido Selvagem já me deu uma boa salvada, galera. Ai, mas ele não vai soltar o dedo do counter, né, mano? Beleza. Eu vou esse Kamehameha e vai tomar o meu. Boa. Perfeito, galera. Vamos. Tá. Não vou deixar entrar no Spark, não, maluco. Beleza que eu não vou deixar você entrar no Spark, não, véi. Vamos. Isso. Tá, galera? E já vamos virar. Vamos virar. Rosé. Vamos virar Rosé. Vambora. Pra cima. Ai, por que você tá parado aí? Beleza. Ih, toma. Boa. Tá, galera. Carrega. Mano, eu vou entrar no Spark. Ele também entrou no Spark, galera. Opa. Tá, eu não perdi isso, galera. Mano, será que eu pego? Será que eu pego? Não sei, hein. Eu tô perto. Ai, errar assim não pode, hein. Isso. Isso. Tá. Tá, galera. Já sabia que ele ia fazer isso. Beleza. Consegui bem. Vamos. Peguei, galera. Peguei, hein. Peguei, hein. Que isso? Que isso, jogo? Nossa, galera. O jogo me roubou, hein, mano. Tá. Desvia. Ah, eu vou perder essa. Ah, galera. O jogo me roubou, hein, mano. Vou jogar mais uma com o Black, galera. Só que agora eu vou começar com ele transformado direto, mano. Nossa, o jogo me roubou, hein, galera. Como eu não peguei aquela, mano. Demorou. Vamos mais uma com o Black. E, rapaziada, eu vou jogar contra uma Kefla, mano. A Kefla é muito apelona. Eu estou aqui com o Black transformado. Só que assim, o Black transformado não tem poder de defesa. Tipo, sentido selvagem. Coisas assim, né. Ah, ele vai subir lá pra cima pra carregar o Ki, né. E eu não vou deixar também. Porque não é festa, né, galera. Também não é festa, né. Vamos ficar pegando as costas desse cara aqui. Isso. Carrega agora bastante. Sparking. Entrei no Sparking, galera. Beleza. Ih, vambora. Vamos pegar, então. Vamos pegar, então. Vambora, Kefla. Tá perdido, hein. Nossa, pegou. Nossa, galera. Até agora eu não perdi nada de vida, mano. Não perdi nada de vida até agora, galera. Tá, ela se buffou. Tá. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com a Kefla, galera. Porque, ó, olha isso. É, a Kefla é embaçadíssima, né. Tá, vamos tentar fazer isso. Peguei, será? Acho que não. Ela está defendendo. É, sabia que estava defendendo, galera. Vamos. Ih, ai. Por que meu calter não pegou, galera? Opa. Isso. Certinho, galera. Tá, tem que tomar cuidado, mano. Anquei muito a vida da Kefla. Mas não está perdido, hein, galera. Vamos. Ai, quebra isso. Vai, Black. Beleza. Ih, peguei. Ah. Nossa. Ganhei, moleque. Ganhei, mano. Pô, aquele começo com a Kefla foi perfeito. Maravilhoso, cara. Isso aí, isso aí, Black. Isso aí, Black. Ô, Black mete a passada, né, galera? Que isso. Mas, bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo foi ideia que vocês passaram lá no meu Instagram. Então segue no meu Instagram, que todos os dias praticamente eu posto enquete. E a sua ideia pode ser de tornar um vídeo que nem esse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Ajuda muito o crescimento do canal. A meta aí é 700 likes, se eu não me lembro, se eu não me engano. Mas é isso. Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo.